Joe Biden e Donald Trump se enfrentam hoje à noite no primeiro debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Sabe o que me vem à cabeça a imagem? Quando ia debater o Mário Covas com uma Luffy. Mas não vai ser bom assim. E agora os papéis estão invertidos. Biden, como atual presidente, precisa defender seu mandato e o baixo índice de aprovação, assim como fez Trump há quatro anos. O principal desafio neste duelo de hoje é tentar conquistar os eleitores indecisos, que despreza os dois nomes. Essa fatia representa 19% daqueles que podem votar nas eleições presidenciais. Biden ou Trump? Será que Valdir que Soriano pode ter algum desempenho? Não, é o Biden que está caro do Valdir que Soriano. Ele pode ter algum... Será que o Biden ainda pode ter algum desempenho à noite? Você vê que, Pavinato, essa questão dos indecisos é sempre muito confusa, pelo menos para a minha análise, e no mundo todo. É, depende baseado em quem. Não, então você ficar indeciso, por exemplo, indeciso entre Biden e Trump, que é uma escolha tão clara para quem gosta de um ou do outro, falando, eu estou na dúvida entre esses dois. Seria o mesmo? Estou em dúvida entre Lula e Bolsonaro, não gosto de nenhum dos dois. É clara a decisão. Agora o Trump vai bem, tomara que ele ganhe, como você disse anteriormente, repercutiria no Brasil, tem muita gente apostando nisso. Agora também um outro conceito que muita gente se equivoca de debate, que é para apresentar teses. Teoricamente o debate é para isso, mas na prática é para você esmagar o outro. E é isso que vai acontecer hoje. Um vai buscar esmagar o outro e menos apresentar teses. O importante é sair com popularidade e não apresentar teses. Hoje o debate não tem mais graça. Hoje o debate não tem mais graça. Você não pode fazer nada. Você não pode apresentar uma folha corrida de jornal. E o Biden joga em casa, né? Ele já é na CNN, ele joga em casa. Ah, é na CNN? É na CNN. E casa de repouso? Eu acho que vai ser um... Assim, eu vou tentar falar com tranquilidade. Acho que vai ser um atropelo do Trump no Biden, principalmente porque o desafio, além de ganhar os indecisos, é fazer o Biden se mexer e falar. É o que eu tenho visto nos últimos encontros, gente. Sair do lugar, andar, falar, não parar, porque isso está causando um mal-estar imenso na campanha do Biden. Teve uma apresentação que ele fez... Quem vai ser o vice do Biden? O tio Paulo? Estou pôrrando do jeito que a coisa vai, mas não anunciou ainda. O tio Paulo? Ele já é o tio Paulo. Ah, que maldade, que maldade. Vai ser um atropelo do Trump. E aí, o senhor vai votar em quem, professor Suá? Olha, se americano fosse, todo mundo sabe que, certamente, republicano eu seria. Não tem nenhum espaço para o Partido Democrata na minha... Seria indeciso no seu coração, professor. Não tem espaço. Eu torço para que o Trump seja eleito, que o Trump ganhe esse debate, por várias razões. A primeira delas, o Trump tem algumas coisas em relações internacionais que incomodam, inclusive a mim, porque ele faz um certo retrocesso em relações internacionais, que ele volta para aquele comportamento realista. Relações internacionais é relação entre os Estados ou vários interesses nacionais. Ponto final. Então, como ele reduz tudo a isso, acaba sendo um retrocesso, porque ele acaba não dando voz para todos os outros tipos de atores em relações internacionais. Mas, é bom que o marcado é simples. Graças a Deus, que dá voz para atores, a gente sabe o que acontece. Aqui no Brasil, nós estamos carecas de saber. Mas tem algumas coisas boas, o fato do Trump fazer isso. Primeiro, ele não enche o saco de ninguém no mundo, porque o republicano tem uma forma de fazer política externa que é muito simples. Só interessa aquilo que são os interesses nacionais dos Estados Unidos. E ele negocia bilateralmente. Se você enche o meu saco, ele vai e coloca uma tropa... Vou deixar enquanto o senhor fala aí... Cenas... Olha o Obama puxando aí. Nós vamos colocar aí cenas do Biden. Pode continuar, professor. Você enche a paciência, ele coloca uma tropa de marinas no teu país e está resolvido. É problema entre os dois. Ô, louco, bicho, as pediu cacetadas! Volta que não acabou. Gente, ele está perdido mesmo. Não pode pôr aquela trilha... A Jorge vai lá pegar... Vem cá, vem cá. Você sabe o que ele falou para ela? Vem cá, tio Paulo. Soltar aqui, acima. I see that people. O que será que aconteceu? Imagina esse debate. A esquerda americana falou que ele estava... Valdique Soriano! Valdique Soriano! Essa é fantástica. Eu não vi esses vídeos, gente. Você está de brincadeira? São muito bons, né? Escuta, ali no canto, é ela, ele ou elo? Ô, Elix. Eu não consigo identificar. Ele está do lado da Camala. Ô, Macron. É. Essa é a esposa bonita, né? Não, essa é a professora dele. É a esposa? É. Foi a professora com a professora do quando ele tinha 14 anos. O que o mundo achou assim? Ai, Bolsonaro chamou ela de feia. E aí, quem você vai votar? Só para concluir isso. Então, os republicanos, eles agem bilateralmente. Os democratas, eles têm o hábito de trabalhar nos organismos internacionais e reunir a galera para defender os interesses dos Estados Unidos. Eles mentem que querem defender os valores ocidentais. Isso é conversa fiada. O que isso significa? Para nós, é muito melhor um republicano ser eleito. Por quê? Porque ele não vai encher o saco do Brasil. Além de, como eles trabalham bilateralmente, eles vão olhar para o Brasil, mas que governo chulo é esse que está trabalhando conosco como se nós fôssemos inimigos? Então, o trataremos da forma adequada. Muito provavelmente, aqueles candidatos a tiranos no Brasil receberão respaldo nos Estados Unidos para que sejam levados quaisquer processos que afetem cidadãos ou interesses norte-americanos. Por exemplo, se alguém for denunciado lá de que está atrapalhando o Elon Musk, lá nos Estados Unidos, esse cara não põe mais os pés, senão ele vai ser preso. Deixa eu dar uma atenção para uma pessoa aqui que está desesperada. Eu gosto de atender as pessoas, eu tenho um coração bom. Tem aqui um sujeito que chama Canal de Chits. Canal de Chits, C-H-E-A-T-S. Ele já mandou aqui 350 mensagens. Eu estou te notando, então, tá, Canal de Chits. Ele já mandou 250 mensagens, copia e cola com a mesma coisa. Não se enganem com o Pavinato. Ele falou que seu voto em 2022 era em Lula. Bom, primeiro, eu acho isso engraçado. Segundo, você não tem o que fazer, meu amigo. Eu não sei se isso é bote, o que é, se é bote ou se é bosta. Mas aqui, ó, você foi notado por mim, tá? E uma outra coisa, isso aqui é um programa de comentários, de debates, de notícia. Eu não sou candidato a nada. Eu não estou pedindo o seu voto. Eu não estou pedindo absolutamente nada para você. Nós estamos aqui debatendo, trazendo informação. Discutindo teoria, ideia. Discutindo fatos. Ninguém está pedindo nada. Então, você tem que confiar ou não no seu político. É aí quando você deixar de ser imbecil, porque você se enquadra a perfeição no personagem, muito bem construído pelo Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. Você é o perfeito imbecil coletivo, que está aqui no chat, ó, repetindo coisas e coisas. Quando você passar a pensar em confiar ou desconfiar de políticos, aí esse país pode melhorar. Agora, eu não sou candidato a nada, eu não preciso que você confie em mim. Então, eu sugiro que você vá aqui o pariu, tá? E está anotado aqui, então agora pode se satisfazer sexualmente, que eu já falei seu nome. Biden ou Trump? Tem gente que não tem o que fazer, né? Gostei da linha argumentativa aqui do professor. Essa eleição para os Estados Unidos, ela é muito importante para nós aqui no Brasil, porque a gente sabe que o Trump, ele é afeito a boa parte das ideias conservadoras aqui no Brasil, e principalmente a questão da preservação da liberdade de expressão, que hoje o Brasil já é reconhecidamente no mundo um país que não respeita a liberdade de expressão. E para os Estados Unidos isso é muito caro, né? A Constituição americana é muito pequena, mas os artigos que estão ali colocados, eles são muito firmes e muito no sentido de defender garantias individuais. E a liberdade de expressão é o principal esteio da democracia. Então, eu particularmente espero, sim, que Trump ganhe. E hoje no debate, eu até tenho medo, eu também acho que Trump tem condições de ser muito superior, mas eu tenho medo de ele ser demais. A gente que trabalha com marketing político sabe que o eleitor, mesmo americano, ele não gosta de ver um outro candidato sendo humilhado. As pessoas tendem a se aproximar e ter pena das pessoas que elas sentem humilhadas. Então, eu espero que o Trump tome cuidado com isso. Já o que pode ou não ser dito nos Estados Unidos é muito mais amplo, né? Aqui o debate é mais cerceado, viu, pavivir. Aqui você não pode falar uma série de coisas, mas lá nos Estados Unidos você pode xingar a pessoa. Lá não tem problema. Mas lá é uma ditadura. Não, lá o americano, ele está acostumado a debates sangrentos. Eu acho que... Mas é, que nem era quando tinha Paulo Maluf, Marta, Mário Covas... Nossa senhora, que coisa linda que era o debate. Aureliano Chaves... Era lindo o debate. Agora, o candidato americano, ele vai ter que ser capaz de responder algumas perguntas. Primeiro, o controle da imigração. O próprio Biden percebeu que, da forma como ele estava conduzindo, foi a resposta para ele perder a popularidade dele. Nos Estados Unidos, houve um período, posso encaminhar as notícias para vocês, em que pessoas não legais, que entraram ilicitamente no país... Casaram chatas, que nem esse cara do chat aqui. Podem votar, gente. Podem votar nos Estados Unidos. É um sistema diferente, né? Ele facilitou muito a entrada de imigrantes e essas pessoas puderam fazer parte da eleição. Só que, mesmo a população mais jovem, e eu tenho contato com muitas pessoas jovens nos Estados Unidos, que, quando eu as conheci há alguns anos atrás, elas eram democratas, hoje elas já não são mais. Elas começaram a perceber esse populismo dos democratas em colocar todo mundo para dentro do jogo eleitoral, e isso acabou prejudicando... É igual essa história que a gente falava antes do ensino médio. Você mesmo que teve essa percepção. Então, eles sacaram. Do ensino médio, do dinheiro para o cara do ensino médio. O argentino que acordou, né? Brasileiro é que ainda está dormindo. Todos os homens brasileiros acordaram. Ele libera as fronteiras e bota esse cidadão para votar. Só que, mesmo o imigrante, eu também tenho muito contato com o povo americano, inclusive tenho negócios nos Estados Unidos. Ah, eu também tenho, então. Eles não... Eu tenho também. Eles não... O imigrante legal, o imigrante legal que se legalizou ou que está lá com visto e tudo bem, ele também não concorda. Ele também acha que tem que ter uma barreira, porque senão vira bagunça. Eles já falaram mais de 10 milhões que teriam entrado, né? É um número bem grande mesmo de gente que teria entrado e vai homologar e vota, naturalmente, em quem deixou, né? Quem você acha que leva? Segundo, no seu datafolio interno. O debate é isso, não? Eu quero Trump, mas eu não teria tanta certeza por conta desses aspectos eleitorais, eu vou colocar assim. Eu ia ser tão bom para o Brasil. Eu gosto. Olha, eu estou gostando do chá. O povo fala assim, não é bloqueia do chá. Aqui ninguém bloqueia ninguém. Aqui na Oeste, meu filho, é liberdade de expressão. Aê! A tônica é essa. E para mim, na minha vida, eu também não quero bloquear ninguém. Porque se não é gente imbecil e gente feia, a gente vai fazer piada do quê? Na vida. É ou não é ou não é? E falando em imbecilidade... Deixa eu fazer um comentário a respeito da juventude? Não, eu já não gostei mais desse assunto. Eu cansei. Chegou uma informação de que ele vai estimular a juventude por uma razão simples. Porque ele vai trazer, inclusive, a lógica dos bitcoins e dos criptoativos, que a juventude está acompanhando. Muito bem lembrado. Se ele fizer isso, ele vai dar a volta que o Millen deu. Porque o Millen falou, eu quero trabalhar com tecnologia e tudo aquilo que é ponta século 21. Se ele fizer isso, mesmo que ele tenha 78 anos, ele vai dizer, eu sou moderno.